Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma novidade para vocês, vocês já conhecem aqui os casais que eu tenho. E eu separei essa gaiola aqui especialmente para um casal que eu estava querendo muito, 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 muito. Ele está aqui e eu vou abrir a caixa com vocês junto aqui dentro. Eu só vou dar um pause para eu poder posicionar a caixinha aqui e eu vou soltar as aves junto com vocês. Posicionei minha caixinha aqui. Vamos ver o que vai sair daqui de dentro, gente? Olha que coisa mais linda! Para quem não sabe, isso aí é um casal reverso, tá? É um casal reverso bem limpo. É a nossa novidade aqui agora. Estou tirando aqui a caixinha. Essa aqui é uma reverso canela pérola. Ela é a fêmea. O outro, vocês podem ver, ele é bem limpo. Ele só tem uma manchinha ali atrás. É um casal novo. É um casal novo. Tanto de idade, quanto aqui para o berçalho. Eu estava falando aqui, eu não sei o que eu fiz e sem querer eu desliguei o vídeo. Então, os reversos, gente, eles são uma ave, quando eu falo mais limpa, é assim, de um desenho mais limpo. Não é aquela ave manchadona, por exemplo, igual esse aqui, tá vendo? Esse aqui é um cara branco padrão. Ele é bem cinza. Os reversos, não. Eles têm poucas marcações. Esse aqui, principalmente, ele tem só essa manchinha aí na ave. Eu não sei se eu peguei bem ele no outro vídeo. Na outra parte do vídeo, né? E o que seria um reverso? O reverso, como eu falei, ele é uma ave com pouca marcação. Vou colocar aqui atrás. Ó. Tá vendo? Ele é uma ave com pouca marcação. Como formar, gente, um bom casal reverso? Primeiro, tem aqueles reversos, que ele é reverso, filho de albino, com o filho de um arlequim mais limpo, tá? Pode acontecer de sair um filhote considerado reverso. Se você montar um casal com esse filhote considerado reverso, com uma reversa, o que pode acontecer? Se ele for mafo em casa, vai sair albino e vai sair aves mais sujas. Talvez você não consiga tirar filhotes reversos desse casal. Por quê? Porque o mafo, ele é filho de albino. Então, filho de albino com albino. Então, se você quer tirar um bom filhote reverso, filhotes mais limpos, não que esse casal aqui só vá sair filhote limpo, tá? Pode sair, sim, filhote sujo também, mas ainda reversa. Você tem que comprar filhotes reverso, filhos de reverso. A probabilidade de, assim, sair filhote muito, muito limpo, muito bem marcado, é muito grande, tá bom? Os reversos são os considerados aves mais caros, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o valor de cada ave, no caso, o valor de cada mutação de calopsita. Depois um vídeo de cada mutação de agapornos. Depois um vídeo meio que geralzão. Calopsita, agapornos, pericito, canário, que é o que eu tenho aqui. E talvez eu fale um pouco de silvestres, tá? Aves que tem que ser legalizadas pelo ibama, exótico, ringue, né? Talvez eu fale um pouco. Mas a princípio eu vou falar do que eu tenho aqui no Criador. Então, voltando ao reverso, também vai depender muito da genética dele. Que é a descendência do casal. Que foi o caso que eu falei das mutações. Então, se vocês querem ter um bom casal reverso, lembre-se sempre. Compre, no caso, filhotes reversos ou casal reverso, filho de reverso. Evita pegar reverso, ou uma ave considerada reversa, filho de arlequim como albino. Ou filho de arlequim. Porque a genética dele vai ter muito mais o arlequim do que aquela marcação que ele sai ou acidentalmente, ou porque um casal tira filhotes mais limpos também. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu tentei falar um pouco sobre o reverso, é que eu não sei explicar direito, tá? Mas assim, eu fiz o meu melhor. Então, você pode ver. Esse aqui é um reverso macho, cinza. Com pouquíssima marcação. Ele só tem essa pena aí na parte de baixo da ave. E aquela bolinha lá em cima. Ele é portador de canela. E essa aqui é a fêmea dele. Você pode ver as costas dela. É bem marcadinha. Mas é uma marcação limpa, ó. Ela tem uma lindíssima marcação. Olha que coisa mais linda. Ela é uma fêmea. Pérola canela. Ela é a luna. Ele é o Harvey. Olha lá a marcação dele. Eles são reversos. É um casal reverso novo. Novo tanto aqui, tanto no criador, quanto de idade. Até esqueci o que eu tava falando. Ele é um casal reverso novo. Filhos de reversos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima.